Salve, rapaziada, meu grau, como vocês já sabem aí, mano, nos vídeos anteriores que eu postei, deu uma queda, mano, caí feio de uma roda, véi, caí feio mesmo, entendeu? Mas o que que acontece, mano? Isso aí acontece mesmo, mano, é padrão, todo mundo que empina uma hora ou outra, entendeu? Passa do grau, cai, machuca, mas o importante, mano, é continuar tentando, véi. Nunca desistir, continuar tentando, se você tem um sonho, o foco é persistir, mano. Quem gosta de grau mesmo, véi, não para não. Eu vou continuar persistindo, família, não vou parar, o canal também não vai, e hoje eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês do que que estragou na startinha, mano. Na hora que eu caí, mano, eu no chão, continuava olhando pra moto, véi, ela raspando assim, sei lá, acho que é tanta amor que o cara tem na moto que, mano, o cara não consegue parar de olhar pra moto ela raspando. Você pensa primeiro na moto, véi. Na hora que eu levantei, bati a poeira, já saí correndo pra pegar a moto. O bom é que apesar da queda, mano, deu pra vir andando de boa nela, entendeu? Deu um, mas, mano, tem que arrumar, entendeu? Tem que arrumar o mais rápido possível, eu não consigo ficar, mano, aqui dentro de casa, sem ver minha moto na sala. Aqui na sala só tá a Horat por enquanto, mano, ali é o lugar da startinha, mas por enquanto ela tá em falta. Hoje eu já acordei, mano, ligando pro vendedor da Honda, mano, pra ele fazer o orçamento tudinho pra mim das peças, pra deixar a startinha do jeito que tava, mano. Isso acho que eram umas 8 horas da manhã, 7 e meia, cedo mesmo, mano. Agora é só fazer a parte mais importante, mano, ir buscar e pagar o cash. Já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal pra você não perder nenhuma notificação. Firmeza? Vamos aí comigo, ó, buscar essas peças pra deixar a startinha nova. Vem! Mano! Olha esse tempo, véi. Olha esse tempo, mano. Mano! Ei, vou correr aqui, porque... Parece que vai chover, mano. Mano! 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 Ah, não, velho. Mano que não... Tem tempo que não... Pegar as peças e chover. Tamo aqui na Honda. Chegamos, mano, já. Chega como? Chegando tudo. Olha a África Zona aí com os baú tudo, família. Pega a visão. Mano! Que moto-chave, hein, véi. Olha os baú. Você é louco que dá pra carregar uma mudança, mano, pro deserto. Pra titãzinha 2019, né, mano? 18 barra 19. Esse é um modelo novo aí, né? Titã 160. Saiu novas cores, novo grafismo. Pegamos aqui, vamos ver o laçamento. Esse aqui é a mulher dos laçamentos aí, ó. Vai fazer um desconto? Com certeza. Mano, nós vai ter que comprar aqui, como é que chama aquela pedaleira central? É o estribo que fala? É. É, estribo da Start, manete da embreagem. E, mano, tem que comprar as borrachas também, só que as borrachas agora, velho. Nem vou comprar, porque essas motos nós é caindo direto, né, véi? Vai que começa a cair são aí e nós vai ficar comprando borracha à toa. Deixa ralada mesmo. Esse aqui é o estribo da Start, que entortou, mano. E essa, a manete, zerada, original, boa da cachorra. Aqui o pedal de apoio e a alavanca de embreagem, rapaziada, tinha dado 160. Aí deu o desconto aqui, ficou 145. O que que eu falei quando tava vindo, mano? Que tava com medo de chover, né? E olha só, mano, o tanto que tá chovendo aqui. Olha aí, mano. Não tem nem condição de ir numa chuva dessa. Ainda mais na Hornet, que tá limpinha. Véi, já vou guardar a Hornet aqui na ronda. Vai ficar aqui até amanhã, mano. Pra mim não ir na chuva com ela pra casa, véi. Que eu nem quero nem sujar ela. É a ronda aqui perto de casa, então eu vou deixar aqui. Amanhã eu venho em busca. Já tá guardadinha, mano. Vai ficar aí na ronda. Amanhã nós busco foguetinho. Já tamo aqui, ó, com a Startinha na sala e as peças. Tudo que nós vai precisar de início, tá aqui. O que que ela estragou? Só isso. Mano, aqui, ó. Não pegou. A manete da embreagem que entortou aí. O punho e, véi, o guidom, eu acho que nem amassou. Olha aí. Ou parece que esse aqui tá mais alto. O que que vocês acham, hein? Eu acho que não amassou, não, véi. Acho que tá zerado ainda. Acho que foi só a manete mesmo. Esse ferro que empenou, mano, teria como desentortar ele e deixar, mano, pra usar perfeitamente. Não ia atrapalhar em nada, entendeu? Só que eu preferi comprar um novo e ir na ronda, véi. Porque ele aguenta muito, mano. Aguenta muito mesmo. Ele salvou o tanque. Eu não uso nada, tipo, pra proteger o tanque, mano. E esse ferro aqui, véi, ele salvou mesmo o tanque, entendeu? E é por isso que eu preferi comprar um novo, véi. Porque quando você desempenha ele e usa de novo, mano, ele fica mais fraco. Então eu fiquei com medo, tipo, de eu cair novamente e ele entortar mais fácil, entendeu? E acabar estragando o tanque. Mas agora, nós colocamos o ferro novo e vai ficar zero. Pra começar a trocar aí, vai precisar de uma chave 12. Pra tirar o parafuso que vem aqui embaixo, ó. São quatro. Vai precisar de uma 17 também, pra tirar esse parafuso aqui, ó, mano. Só que eu não gosto de chave aberta assim, porque arrebenta os parafusos tudo. Procura usar a chave assim, ou assim, mano. Outra dica, mano. Antes de você tirar o ferro da moto, você já tira as borrachas dele primeiro, porque ele é fixo na moto, fica bem mais fácil. Aqui você vai usar uma 10, mano. Esse parafusinho aqui embaixo, ó. Finalmente aí, mano, ferro tirado. Olha aí, como é que ele tá. Olha como é que ficou. Mano, olha a diferença dele original e a parte original e a parte que amassou. Esse ferro aqui, dava pra recuperar de boa, véi. Só que ficar, tipo, amassa e volta, amassa e volta, o ferro fica mais fraco, entendeu, mano? Colocar no lugar, as borrachas. O pezinho. Mano, e voltar aí com o vídeo. Quebrando o kit, hein? Falar pra vocês, véi, quando for colocar a borracha, bate um óleozinho nela de leve aí, mano, porque pra tirar é um pouco chato, mano. Mas pra colocar dá trabalho, viu? O ferro, borracha aí, o pezinho, mano, já tá tudo no lugar. Agora é só montar a manete da embreagem aí, ó. E olha como é que ficou o ferro. Olha aí, ó. Zerado, moleque. Nem parece que caiu, ó. Os parafusinhos em nós mexem aí, ó. Não dá nem marca de chave. Fica novo. A manete aí, tá ligado? Tem muito segredo não. A chavinha 10 aqui embaixo, ó. Fogou. Passou uma graxinha de leve aí no meio, ó. Só, mano, pra não ficar seco, tá ligado? Dá uma passada aí no parafuso. E aí, que lambrequeira, hein, mano? Nossa senhora. Tá é doido, hein? Pronto, depois nós limpa. E startinha tá zero, moleque. Olha só. Retinha. Olha aí. Nem parece que caiu, véi. Olha lá as pedaleiras. Tudo zero, moleque. Agora, mano, só empinar. Outra coisa que direto eu vejo. Vários, mano, perguntam como é que você usa embreagem, freio, essas coisas. Mano, vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui como é que é a embreagem. Bem aqui que ela dá a embreagem, ó. Esse curso aí. Antigamente eu usava ela muito mais alta. Quase que na pontinha, mano. Mas aí agora eu tô usando ela mais baixa. Agora o freio. Olha aqui o freio. Mano, a roda tá rodando em livrinho, ó. Tá pegando ali no cavalete. E essa corrente aí tá meio ruim, mano. Tem que colocar uma nova. Olha aí, ó. Isso aqui é o freio. Infelizmente não deu pra concluir o vídeo quebrando o kit da startzinha, mano. Que nosso foco era chegar até na lâmpada, véi. Num dia só. Só que não deu porque aconteceu esse imprevisto aí de eu ter caído. Mano, olha como é que ficou a traseira só num dia. Isso foi só naquele vídeo, mano. Só naquele vídeo. Olha aí como é que ficou. Deu um buraquinho até legal, né, mano. Agora eu quero saber de vocês. Eu faço a continuação do vídeo, terminando de quebrar o kit da startzinha, mano. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa também o like no vídeo. Se inscreva no canal e ative a notificação pra não perder nada, mano. Eu já queria sair aí e dar um rolê na startzinha, véi. Só que aqui só tá chuva, mano. Como vocês viram no começo do vídeo, eu fui na Rorent pra Honda, mano. Mas acabou que eu tive que voltar de carro e deixar ela lá, mano. Porque tá chovendo demais. Todo dia aqui na quebrada. Um salveu pra geral aí, ó. E é nóis que voa. Tchau. Tchau.